Olá, sejam muito bem-vindos. Sara Marina Araújo Antunes perdeu a vida e ainda ninguém percebeu o que realmente aconteceu naquele fim de tarde na A1. A busca pelos culpados, a busca pela verdade é o grande objetivo de Toni e Fernanda. Os pais de Sara não se conformam com as respostas do Ministério Público e pediram a abertura de instrução para saber toda a verdade. Toni Carreira e a ex-mulher de Antunes, na qualidade de pais de Sara Carreira, pediram a apreensão dos veículos envolvidos no acidente à ordem do processo, garantindo que os mesmos não sejam alterados e possam ser reanalisados no âmbito do processo, bem como a apreensão das imagens do canal de televisão CMTV, nas quais é possível ver o estado dos veículos após o acidente. E ainda a apreensão da fita do tempo, permitindo a visualização de todos os eventos ocorridos na Central de Controlo Operacional da concessionária responsável pela autostrada, neste caso, a Brisa. O Ministério Público indeferiu todos estes pedidos. Esta batalha judicial vai ser longa, mas Toni e Fernanda não vão desistir de apurar toda a verdade. Toni Carreira alegou que a demora do caso lhe tem provocado níveis de ansiedade, nervosismo, tristeza e amargura. Já Fernando Antunes permanece recatada e discreta como é habitual. Recorde-se que Toni Carreira se constituiu como assistente no processo que investiga o trágico acidente. Ele e Fernando Antunes querem apurar responsabilidades e esclarecer fatores, como o do envolvimento do condutor alcoolizado, Paulo Neves, que deu início ao choque em cadeia na A1. Se gostaram deste vídeo, partilhem e comentem. Obrigada por assistir.